... Lucas! Lucas! Oi! Você não vai estudar hoje? Hoje não dá! Tá uma lua incrível! Desce aqui! Amanhã tem prova no cursinho? Esquece um pouco esse vestibular! Eu quero falar com você. Pera aí. Eu acabei de ler Mayakovsky. Aqueles burocratas só podiam mesmo odiar um poeta daqueles. Pô, mataram o cara. Tem de tudo. Tudo o quê? Tudo. Vamos até a praia. Que lua incrível. É essa lua que eu quero pro meu filme. Você ama Godard? Eu amo Godard. É um gênio. Revolucionou o cinema. Você assistiu? Diogo, você falou uma coisa? Claro, fala. Não, deixa. Não, fala. Agora eu quero saber. O que que é? Você não acha que o mar tem a ver com liberdade? Não era isso que você ia me perguntar. Você resolveu? O que você vai fazer da sua vida? Não sei. Mudar por aí, conhecer gente, fazer revolução. Você não tem medo de morrer? Eu tenho medo de não viver.